Música Para a gente é um motivo de satisfação e um motivo de alegria estar jogando futebol, que é sempre bom, e estar com os amigos, que para a gente é fundamental essa presença dos atletas do JTR, atletas convidados, dos familiares, então para a gente isso é muito bacana, é muito prazeroso. Na abertura houve duas partidas, Agrocafé e Paulistano e Metalúrgica Lambari vs Ontak Sushi. No primeiro jogo, vitória do Paulistano por 1x0 contra a equipe do Agrocafé, gol de falta do nosso amigo Léo Jovem. Nosso time pecou muito, errou muito o gol e não pode, quase que tomamos no final, parabéns para o nosso goleiro que a hora que precisou dele, ele pegou. E eu estou aí para isso, né? Todo campeonato que eu entro, eu entro para ser campeão e entro para ser artilheiro. E esse não vai ser diferente, nosso time vai entrar para ser campeão e se Deus quiser, artilharia vem junto. É, infelizmente, não levamos sorte, perdemos algumas chances, né? Finalzinho do jogo, você viu, o Marquinhos bateu a bola cruzada, bateu na trave e no poste, saiu, né? Mas foi um bom jogo, né? Assim, bem disputado, né? A equipe, as duas equipes procuraram jogar futebol, né? Então acho que foi um jogo digno de uma abertura de um campeonato como esse do JR, né? E você correu pra caramba, hein? Ó, eu me preparei a semana, o mês, pra poder jogar, né? E a gente não gosta de perder, né? Você sabe disso, a gente joga pra ganhar. Então a gente dá o último gás aí no bico da chuteira pra que realmente o time possa ser vitorioso. Infelizmente hoje não deu, mas é o primeiro jogo, né? O time tá engrenando, tá acertando aí, né? Já já engrena e se Deus quiser a gente vai conquistar a próxima vitória aí do próximo jogo, com certeza. Pro segundo jogo também, definido com a cobrança de falta, Júnior Davi foi feliz, fez 1x0, depois também fez o segundo gol. Destaque também pro Gabriel, goleiro do Antak Sushi, e pra Júnior Davi, que fez os dois gols do Metalúrgico Lambari. Primeiro tempo, muita aposta de bola, segundo tempo a mesma coisa, aposta de bola, aposta de bola, chances de gol, mas não tava concluindo, né? Da maneira correta. Nosso treinador foi feliz, ele fez uma mudança no meio de campo, e aí a gente conseguiu encontrar o caminho certo do gol, o caminho mais curto, né? No primeiro tempo, no segundo tempo, nós fizemos o que pôde ali, mas no final você já fica cansado e aí vai desgastando, é difícil, é difícil. O sol é muito quente, né? O segundo jogo, o sol castigou, né? Não, o sol tava, a lua hoje tava quentíssima aí, acumula tudo, o jogo pegado com a lua quente, é difícil, é difícil. Júnior Davi, dois golaços, um de falta, depois mais um ali, quase fez o terceiro, né? Quase, é... Boa tarde a todos, é... Começo de campeonato, né, a gente tá aí pra somar com o time da Metalúrgica Carmelitano, e hoje eu pude ser feliz em fazer dois gols e decidir a partida pro meu time. É uma felicidade enorme estar participando aqui desse campeonato, né? O que você achou da primeira rodada? A análise que você faz aí, o pessoal foi bem, o pessoal tá bem de perna, ou você acha que o pessoal ainda deixou a desejar na primeira rodada? Depois de um ano e meio parado, por causa da pandemia, a gente voltando aí, qual que é a sua análise desse primeira rodada? Zezinho, primeiramente, prazer ser entrevistado por você, você é meu irmão, Um abraço aí pro pessoal da TV Nova. Cara, primeira rodada espetacular, né? Voltando de pandemia, todo mundo parado, numa lua dessa, todo mundo correndo, todo mundo feliz. A gente já sabe como é que funciona o campeonato aqui, é um campeonato de família, né? Muito massa. Isso é que faz o Monte Carmelo ser a delícia que é. Gostei muito, gostei muito do que eu vi dentro do campo, né? Os meninos, todo mundo jogando, todo mundo correndo, todo mundo dando sangue. Então, cara, é espetacular isso aqui, né? É a gente saber que a vida tá voltando ao normal, né, Zezinho? E nós ficamos com o nosso companheiro e todo mundo junto aqui de novo. Isso é um motivo de muita alegria. Então foi isso, galera. Vocês acompanharam aqui com a gente, vitória do time do Paulistano por 1x0, gol do Léo Jovem, com uma belíssima cobrança de falta em cima do time do Agro Café. Segundo jogo, o Júnior Davi, também com um belíssimo gol de falta e mais outro. 2x0 para a equipe do Metalúrgico e Lambari sobre o Antáquio Sushi. Abertura de campeonato aqui no JR, campeonato empresarial, show de bola, casa cheia, estádio bem arrumadinho, conservado. Abraço para o JR. Obrigado pela presença, obrigado para vocês pela audiência. Até mais. Legenda Adriana Zanotto